Fala gente, tudo bem? Meu nome é Roberto e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os 5 lugares mais incríveis que eu pude visitar pelo Brasil nos últimos anos. Tenho certeza que no final desse vídeo você vai querer visitar algum desses lugares. Tá certo? Vamos que vamos! O primeiro lugar fica com a Cachoeira Santa Bárbara. A cachoeira fica localizada na região da Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, que é uma pequena cidade de Goiás com 10 mil habitantes. O acesso à cachoeira é pago e exige acompanhamento de guias. Depois do trajeto de carro, é necessário uma trilha e meio ao cerrado. A primeira cachoeira que você vai encontrar é Santa Barbarinha, que é bonita igual a outra, mas não é permitido banho. Logo em frente encontramos o poço principal. Está entre as cachoeiras mais bonitas do Brasil e você precisa conhecer. Com a água azul celeste, cristalina, é um dos destinos mais procurados na região e é ótima para fotos aquáticas e mergulho. E mais, não é apenas edição do vídeo ou edição das fotos. A água é realmente cristalina. A queda de água tem cerca de 30 metros de altura e é possível entrar debaixo dela, com direito à massagem. A minha recomendação é que você vá de manhã cedo, no primeiro horário, para que você consiga aproveitar com mais tranquilidade. Afinal de contas, nem todo mundo gosta de acordar cedo para fazer os rolês. Aproveite cada minuto, pois é permitido ficar apenas uma hora no local. Em segundo lugar, Praia do Forno, que fica no Rio de Janeiro, em Arreado do Cabo. Está incrível! Muito top! Água bem azul, como no vídeo. Igualzinho, como você está vendo aí. Pra chegar na praia, você pode fazer isso por trilha ou filha de táxi-barco. Você que escolhe. E leva a um dos lugares mais tops de Arreado do Cabo, que é a Praia do Forno. O percurso é rápido, em torno de 15 minutos. Caso você não seja acostumado com trilhas, você vai ser recompensado ao chegar no mirante e poder ver toda a visita, que é fantástica. A Praia do Forno tem aproximadamente 500 metros de extensão. E ela é ideal para mergulho, para quem tem família, porque a água é tranquila, calma também, não possui grandes ondas. A Praia do Forno foi um dos lugares mais incríveis que eu pude visitar. E com certeza, eu desejo retornar lá, porque o lugar é fascinante. Eu fiz algumas imagens aéreas com o drone, e elas valem a pena ser vistas, porque ficou de um ângulo bem diferente, e se não for de drone, é só um helicóptero para fazer imagens assim. Praia do Forno A Praia do Forno é o nosso top 3. Está localizado na cidade de Ribituba, em Santa Catarina. É um lugar fora de série, nem preciso dizer que a praia é muito bonita. Na parte central, tem a Lagoa do Meio, que é uma ótima opção para quem gosta de águas calmas. Em toda a extensão, possui uma ampla faixa de areia. No canto sul, tem uma estrutura com bares e restaurantes, e você pode chegar perto com seu veículo, e estacionar à beira da rua. No canto norte, fica a maioria dos surfistas, e o acesso é através de uma pequena trilha com alguns quiosques por perto. Uma curiosidade sobre a origem do nome do lugar, é uma homenagem a Sodor Vino Monado Rosa, que era pescador e proprietário de terras que davam acesso ao local. Por receber muitos turistas e fazer bizarros com eles, o pessoal popularizou o nome da praia com seu sobrenome. Seguindo pelo canto norte, adentrando uma trilha, é possível encontrar uma piscina natural, onde você pode dar alguns mergulhos. Se continuar a trilha, vai passar pelo Oncoastão, que é muito bonito, e vai dar acesso à Praia Vermelha. Aliás, existem mais de 16 praias na região, para você curtir à vontade. E aí, curtiu os lugares até agora? Sim, deixa um like aí, se inscreve no canal, e vamos para o quarto lugar. A Catarata dos Coros está localizada no estado de Goiás, a 53 km da cidade de Alto Paraíso. O complexo de cachoeiras e postos de cataratas, conta com diversos pontos para banho, e incontáveis passagens para tirar boas fotos. A cachoeira fica a 53 km da cidade de Alto Paraíso, sendo que esses 53 km, 35 km, é de estrada de chão. Esse é um poço que tinha lugares com profundidade de até 15 metros. E também, nesse lugar específico, você pode fazer um salto. Importante ressaltar que você precisa confirmar com os guias para a sua segurança. Seguindo a queda d'água, existem outros poços que você pode tomar banho, e além disso, logo em frente, você vai poder encontrar um mini canyon. E falar que toda vista, na caminhada para chegar até os postos, também tem um visual fora de cérebro. É necessário ir numa época que seja tranquila, eu fui em agosto, para que você consiga ir e aproveitar ao máximo. Afinal de contas, tem épocas de muita seca, e também de muitas chuvas, onde você não consegue chegar perto e tomar banho ali. O nosso 5º lugar fica também no Rio de Janeiro, na região de Búzios, Praia do Geribá. A Praia do Geribá merece estar nesse rante pelo simples fato de ser mágoa cristalina. Ela está entre as mais populares e visitadas praias de Búzios. Tem 2km de extensão, com uma faixa de areia fina e branca, cercada por rochas e com o mar agitado. No canto direito, é possível subir a treida pela rocha e ter uma visão especial da praia. O mar é propício para a prática de surf e outros esportes radicais. Mas isso não quer dizer que você não pode deixar de tomar um bom banho de mar. E aí, curtiu algum lugar? Deseja visitar? Deixa aqui nos comentários. Se você quer receber novos vídeos, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima viagem. Valeu! E a gente se vê novos vídeos, se inscreve novos vídeos, se inscreve novos vídeos, se inscreve novos vídeos, 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 novos vídeos A CIDADE NO BRASIL